Olha, irmãos, deixa eu falar para a igreja. Cristo é o Salvador, foi Ele que morreu. Então valorize, abraça com Ele, não desista, viu? E eu tenho certeza que a vitória é grande. Quem já é da mocidade aqui batizada nas águas? Aqui, 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 aqui tem mais um. E quem é da mocidade que já tem 16 anos aqui, lá de lá, de lá, não tem um amigo? Você não tem 16 anos não? Só tem que dar um amigo, né? Você também não, só tem uma família. Você já tem 16 anos, só. E não vai batizar não? O batismo é? Viu, é esse mês, no dia, no último domingo do mês. Viu? Bom, fica até o batizado, ó. Passa o corpo. O sonho do Senhor. Tem mais alguém que você já aceitou Jesus, mas ainda não se batizou? Tem mais alguém aqui na igreja? Tem mais uma irmã ali. Tem muito tempo já de batizar? Tem irmã. Ou melhor dizendo que aceitou Jesus? Tem mais uma irmã. Quase um ano. Já passou um batismo, a irmã não batizou? Passou um batismo muito bem. Não se preparou? Está meio complicado. Hã? Fica bem complicado. Ah, meio complicado, né? Mas se está bem, está fácil. Se não é bem. Se estiver complicado inteira, aí fica mais difícil. Mas, tá bom. Depois a gente conversa, né? Tira o capítulo 1, versículo de número 15. Quem já encontrou falar bem? Está escrito assim na Palavra de Deus. Tira o capítulo 1, versículo 15. Quem puder ficar de pé. Ô, pastor, eu estou tendo dificuldade para achar Tito. Deixa eu dar uma currida aqui para você. Aí você sabe que Tito está no novo dessa vez. Você sabe que Tito é uma das cartas. Mas, o primeiro passo para você conhecer aonde está o livro da Bíblia é o seguinte. Aí você estuda assim a Bíblia. Então, Mateus é o primeiro livro novo. Marcos, Lucas, João, Atos, Atos, Romano, 1º e 2º, Coríntia, Galos, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º, Aspera de Censas, Timóteo, 1º e 2º, Filemón, Tito. E vai por aí. Então, está chegando aqui. Amém? Aí fica fácil. Diz assim, ó. Todas as coisas são puras para os puros. Mas, nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessa que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras. Seja cega no seu viver, como convém as santas. Não calumniadoras, não dando a muito vinho, mestre no bem. Para que ensine as mulheres novas a seres prudentes e amar seus maridos e amar seus filhos. E sendo moderadas, casta, boas, boas, boas donas de casa, sujeita ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja lastimada. Exota semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dê, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra, em corrupção, gravidade, sinceridade. Linguagem sã e repreensiva, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Exorta os servos a que se sujeite a seu Senhor em tudo. Agrade, não contradizendo, não desfraudando, antes mostrando toda a boa lealdade. Para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém? Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Se assenta, meus irmãos, se assenta, minhas irmãs. Desocupe as mãos, dá uma salva de Paulo. É um forte para o Brasil. Tito, um obreiro aprovado por Deus, escolhido por Paulo, companheiro de Paulo, ensinado, orientado por Paulo. E agora chegou o momento de Paulo mandar Tito ir. Tomar conta daquela igreja ou daquela região. Ser um suco, aquele pastor daquela igreja. E agora, Paulo, ele dá uma exortação a Tito, antes de Tito ir. E a exortação é muito forte. A exortação aos velhos, às mulheres, aos jovens e aos servos. Tito deve ser, ele mesmo, um exemplo em tudo. Eu costumo dizer para cada um, se você quer que alguém faça, faça primeiro. Se você quer que alguém viva, viva primeiro. Se você quer ser respeitado, respeite primeiro. Se você quer que alguém seja, que você seja. Mas tem muita coisa que é exagero. Tem coisa que alguém faz, que também está até fora. Hoje melhorou, mas antigamente, alguém escovava o dente, porque diz que era pecado. Não usava um desdorante, porque era pecado. Se andar cheirando, é pecado. Se andar até fumar, é pecado. E agora, Tito, ele tem uma grande responsabilidade. E logo, Paulo fala para Tito, olha Tito, você deve ser o executor. Mas você vai encontrar por aí. Você vai encontrar, talvez até mesmo na igreja que você estiver, pastoreando. Você vai encontrar pessoas de todas as formas. Você vai encontrar pessoas que não vai obedecer. Você vai encontrar pessoas que na igreja é uma bênção. Na igreja ele é um cristão mesmo. Na igreja ele glorifica. Na igreja ele bate palma. Na igreja ele está bem trajado. Na igreja é um comportamento que chama a sua atenção. Mas quando sai da igreja para fora, ou quer dizer, lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na rua, em tal lugar, já não é mais. Você já não conhece ele, não conhece ela. Aqui se veste e chama a atenção lá fora, serão conhece. Lá fora, não deu certo. Aqui, a sua linguagem é uma linguagem tremenda. Em um dos cristãos, você fala de uma forma tremenda, mas não pode só Deus. E aqui, Paulo está esnotando o título para não se assombrar. Quer dizer, não ficar desesperado por isso. Aqui ele diz, olha Tito, todas as coisas são puras para os puros. Todas as coisas. O homem é puro, a mulher é puro, o jovem é puro, a jovem é puro. Ele não se escandaliza com nada. Obrigado. Um dia alguém vai fazer isso para você. Mas você já está fazendo primeiro, plantando para depois escolher. Dá uma salva de palmas. Todas as coisas são puras para os puros. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Olha, contaminado e infiéis. Mas para os puros, ele entra e sai em qualquer lugar. Ele sabe separar o que é e o que não é. O que deve fazer e o que não deve. O que deve falar e o que não deve. Ele sabe brincar. Uma brincadeira sadia. Sem entristecer o céu. E aqui, Paulo Exota te dava um jovem. Um rapaz, cheio de talento. Mas Paulo não queria que chegasse lá e fosse um ditador. Como tem muitos que é ditador. Não. O Espírito Santo, ele não quer ninguém com a casa fechada. O Espírito Santo, ele não quer ninguém que sirva o nosso Jesus oprimido. Mas ele quer que sirva corpo, alma e espíritas negras, felizes. Você é aqui, você é em qualquer lugar. E aqui, ele fala assim, mas nada é puro para os infiéis e contaminados. Tem hora que a gente depara com cada situação, que a gente dá vontade de costurar a boca. O infiel e o contaminado é terrível. Hoje ele confessa. Mas amanhã, ele não confessa. Hoje ele faz, amanhã ele já não faz. E aqui, ele ora. Diz assim, contaminado, fiel. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Entendimento e consciência. Estão contaminados. Ó, confessa que conhece a Deus. Mas e agora? E o testemunho? Ele confessa. Mas nega com as suas obras. E não é isso que o senhor quer. Então, Paulo está batido sobre essa situação. Mas, ó, tu, porém, fala o que convém a essa doutrina. Eu não falo doutrina de cabelo. Eu não estou falando doutrina de vete. Eu não estou falando doutrina de calçado. Porque até o cató que nos visita, conhece a doutrina. Chega a falar assim, eu conheço a doutrina da Deusa Amor. A doutrina da Deusa Amor é diferenciada. Não é assim? Eu não falo disso. Quando eu encontro um irmão, uma irmã, que faz parte da Deusa Amor. É dentro do corpo e do sonho do Senhor. E está fora desses padrões. Eu não me escandalizo. Porque tem um quadrado na desobediência. Amém? E aqui, ó, tu fala o que convém a essa doutrina. Os velhos que sejam sóbrem, graves, prudentes, são mais velhos, na caridade, na paciência. Os velhos. Sério? Mas se ser sério é o quê? É caro fechado? Ser sério é não conversar com ninguém? Ser sério é... Vai pra lá. E eu ando sorrindo pra todo mundo. Ah, mas o pastor Laurinho, ele anda muito sorrindo. Eu vou lá e o carro fechado pra quem? Ah, você é sério? Não, não, não. Eu não vou falar. Se eu tiver que falar uma coisa pra alguém, é só não. É mais fácil eu sorrir pra alguém? Alguém chegar pra mim e eu falar, ó, caraca, isso aqui. E aqui, título, fala-se um velho, ó, que seja sóbrem, graves, prudentes, são na fé, na caridade, na paciência. Tenho caro idoso. E vocês me desculpem. Principalmente se você for viúva e viúva. Vai pra lá. Mas o viúvo não pode casar, não pode. A viúva pode casar, pode. Mas não sei. Mas que sanidade. Talvez, Deus nem queira que você casa mais. Mas você vai insistindo aí, ó, qualquer um chegar, tá bom. Deus não quer que um jovem vive aí. É Deus que o apóstolo falou. E queria que ele ficasse com medo. Mas se não pode, é melhor casar que abraçar. Mas vocês preferem abraçar que casar. Não é assim? Ah, não é mais fácil abraçar, é mais fácil beijar, é mais fácil fazer isso do que casar. Casar não tem responsabilidade. Mas o povo falou. Se abriu a ser da casa, contando que seja amor. Se amor. O que ele tira o jovem, o que ele tira a jovem da presença do Senhor? Há necessidade de sair da presença do Senhor? Não. Será que Deus só não preparou alguém? Não tem alguém espiritual? Já vi? O que ele falou é só para mim? Ensina mesmo. Fala mesmo. Porque o adversário é terrível. Ele veio para o mar. E você vai encontrar na Bíblia Sagrada jovens que foram fiéis ao Senhor e esperou no Senhor. E aqui, ele vai falando mais assim. As mulheres idosas, semelhentemente que seja séria no seu viver, como convém às santas, não calumniadora, não dama a mão no brilho, mestre, mestre, no bem. Para que ensine as mulheres mais novas a ser prudentes e amar os seus maridos e amar os seus filhos. As mais velhas. Não calumniadoras. Não, aquela caracuda, aquela fofoqueira, aquela que levanta falso. Para que ensine as mais novas. As mais novas estão chegando. Não é experiente como você, já vivida. Nos gostar. Para ensinar. Talvez, ela chegue a meia nervosa. Não, filho, é assim mesmo. Amém? Aqui não é um campo de jovem. Não vem falar que amanhã eles não querem casar, que é assim. Aí, amanhã, ele casa. Começa as discussões. Se eu soubesse que casamento era assim, eu não tinha casado. Vocês sabiam? O testemunho estava dentro da sua casa. Você viu o seu pai e sua mãe? Viu? Então, é isso aí. Só o que você tem que fazer é um carcelor, meu pai e a minha mãe. Mas o testemunho estava dentro da sua casa. E aqui, tipo, é só falar para as mulheres mais velhas. Olha, seja séria. Seja sincera. Não seja calumniadora. Ame, honra, ensina a mais nova, amare seus maridos, amare seus filhos. E aqui, vai dizendo, que coisa linda, e diz mais assim, seja moderado, casa, boa dona de casa, sujeita o seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja transformada. Quantas vezes isso aí já aconteceu, a palavra de Deus, não fica a boca de muita gente, e foi no fruto, o carro de quem? Porque não foram como de vida. E aqui, ele vai ensinando assim, exorta semelhantemente aos jovens, que seja moderado, em tudo, te dê, por exemplo, de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. está vendo? Está pedindo o jovens, que seja assim, linguagem, sã e repreensiva, para que o adivinéçado, sem vergonha, e não tenha nenhum lado, de dizer de voz. Então, observa aí, que, Paulo, ele ensina a te, ti, você vai viver assim, não precisa ser, ser um ditador, mas você, fale a verdade, a verdade, a verdade, pode até coer, só que você vai ter, se concorda, porque você fala, não, realmente, é a verdade. Então, em previsão do Senhor, nós, no passado, só sabíamos pregar, cabelo, roupa, cabelo, roupa, cabelo, roupa. Agora sim. Aí todo mundo, aí você encontrava com o irmão, e ele estava assim, falando de fora, que ele estava lá, a camisa, nem aqui, ó. A manga, aqui, que chega, estava apertada. Aí você via a irmã, o cabelo dela estava lá embaixo, no vestidão, aí a gente olhava, nossa, mas que irmã, na doutrina é isso? Ficava oito, que mal que o seu marido. Mas estava na doutrina, na doutrina é isso? Não é assim? Todo mundo sabe. Quando fala a respeito dessa área, fala como você deve se vestir. Agora, eu, eu, eu sou um pouco, é, na igreja, você veste de um tamanho, na sua casa, você veste de outro tamanho. Na igreja, você está, que está. Mas lá, fora, você já está. Então, meus irmãos, e aqui, ele vai falando assim, e muito gostoso, exorta o servo que se sujeite ao seu Senhor, em tudo, agrade, não contradezendo, não desfraudando, antes mostrando, toda a boa leotade, para que em tudo seja o ornamento da doutrina de Deus, nosso Senhor. Aqui fala, aqui em tudo. Aí, alguém está trabalhando, aí, o patrão vai falar, ó, faz isso, aí, o empregado já, o empregado já fecha a cara. Né? Deve fecha a cara, não, não. Já não quer fazer como não. E aqui está falando. Agora, ele mandou o serviço, um litro de cachaça, um litro de, um cigarro, não vai fazer isso, ele, quando ele te contratou, não te contratou para fazer isso. Contratou para trabalhar, assim, 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 Amém? Amém? Por isso que tem trabalho, tem serviço, que não é para o cristão. Tem coisa que é para o cristão, mas tem coisa que não é para o cristão. Tem trabalho que não é. O cristão vai trabalhar no mar. O que é que ele vai vender lá? O cristão vai trabalhar em caro lugar. O que é que ele vai vender lá? Mas, aqui, Tito agora, está aprovado. E Tito agora, ele fala. Mas, ele chega, ele tem como ensinar a igreja de Deus. Eu vejo uma igreja aqui, que não tem necessidade de tanta coisa. Tem necessidade, sim, de nós se renovar, buscar mais um Espírito Santo de Deus. Aqui, sim, aqui, nós precisamos. Isso, sim. Mas, mas, doutrina de quê? Só se voar fora. Porque aqui, né, como é que vai pegar todo mundo? Que de quê? Ah, pastor, mas o senhor tem que falar que alguém estava falando mal de fulano. Você sabe que não pode falar mal de fulano? Para que você vai falar? Amém? E Deus vai garantir a vitória. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Vamos? Eu quero que a nossa cidade prepare, eu vou dar uma oportunidade agora. Quase esse momento de oração. Já fica pronto, que nós vamos já orar a Deus, nosso Pai. Todos, dê-me glória, glória, glória. Glorioso Deus, maravilhoso, bendito e eterno, soberano Pai. nesta noite, meu Deus, é noite de vitória. É noite, meu Deus, que estamos presentes e viemos, Senhor, adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Ó Papai do Céu, Papai amado, vem garantir, ó Deus, a grande bênção. Vem garantir, ó Deus, a grande vitória. Meu Deus, neste momento, nós já vamos receber, ó Pai, a mocidade que vai louvar o Senhor. Meu Deus, que o Senhor vem fugir, meu Pai, nesta mocidade, para que os louvores, meu Deus, vem garantir, ó Pai, de uma forma especial, de uma forma maravilhosa, de uma forma grande e poderosa. Meu Deus, está nas Tuas mãos, confirma, meu Deus, a grande bênção e a grande vitória, de uma forma toda especial, em nome de Jesus Cristo. A santa mocidade, com palmas, bem forte, pra Jesus. Aleluia, mais palmas, pra Jesus. Glória a Deus. a igreja, não é Deus, não é Deus, passa palmas, hein, não é muito chato. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL